Tem aqui um Opala 1988, que vai voltar um pouco no tempo, um ano, para ter de volta aquela cara dos carros americanos dos anos 80. Um jogo óptico bem marcante e austero, e tudo começa com um desmanche, e veja como desmonto as miniaturas que customizo. Miniaturas simples são fáceis de desmontar. Retirando o chassi já tem acesso ao interior. Sabia que você ajuda demais o criador de conteúdo deixando seu like? Eu agradeço por ter lembrado de mim neste vídeo. E, se for complexa, eu aconselho a anotar, fotografar e catalogar as peças para depois saber como remontar. Mas esta não pertence a este caso. Porém, as peças são frágeis e muito pequenas. Perda e quebra é um perigo constante. Basicamente, vai precisar de ferramentas para empurrar os pinos, a maioria usada em tratamento dentário, e outras improvisadas. Mas, creia, tudo vai estar muito ligado à sorte de não estarem coladas na lata, mas o normal é que se quebre na retirada. O importante é saber como restaurar. Prefira ferramentas que podem ser usadas para empurrar sem danificar os pinos de encaixe. Elas devem ser arredondadas nas extremidades. Em escalas pequenas, retirar retrovisores e limpadores de para-brisa pode ser um problema por terem um calibre muito pequeno. Em empurrá-las, pode amassar os pinos ou elas estarem muito dentro do estojo do encaixe. Se você puxá-las, elas vão partir e o pino vai ficar preso na lata. Umas ferramentas improvisadas que funcionam muito bem para extrair peças assim, são agulhas de tricô, que tem um bico fino e arredondado, ou agulhas para estofamento. Elas são capazes de entrar nos estojos e empurrar os pinos de encaixe, mas nada é garantia que vão sair ilesos. Se estiverem coladas por tinta ou adesivo de fábrica, certamente vão partir. Se estiverem coladas por tinta ou adesivo de fábrica, certamente vão partir. O instrumental de dentista é muito necessário nesta hora, mas também um mini pé de cabra e sacador adaptado de uma agulha para estofamento pode salvar muitas situações. Não raro encontramos peças coladas. Esse limpador de para-brisas está colado no vidrinho. Com a ajuda de um bisturi, eu vou cortando a cola do limpador para liberar a lia do vidro. Caso ele estando colado, eu resolva extrair primeiro, o que eu vou conseguir é um risco muito grande de avariar a peça. É preciso desgrudar antes de extrair da miniatura. Procure não arranhar o vidro nem cortar o limpador. Se não tem prática, não se afobe. Passe a lâmina bem de leve e devagar que vai dar certo. A marca da cola no vidro é um outro parágrafo. Extrair os vidrinhos da mini é outro sufoco. Precisam que saiam sem que percam o calibre, porque na hora de serem recolocados, tem que ficar na exata posição em que se encontravam. Uma ferramenta muito útil é a parafusadeira, que por sua rotação muito lenta, permite total controle nos desbastes do arrebite, sem destruir vidrinho nem o encaixe do metal da mini. Música 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 Um detalhe simples, mas importante. Não insista na ferramenta que não está resolvendo. Busque por outra mais eficaz. O vidrinho quebrado ou danificado acaba com o valor e a estética da miniatura. Esta é uma das maneiras que desmancha a miniatura, tentando preservar o estado das peças ao máximo. Mas perdas são inevitáveis. O volante, por exemplo, perdeu o encaixe e terei que refazê-lo. Eu aguardo você para acompanhar este e outros projetos aqui no canal. Que Deus abençoe os seus dias e até a próxima postagem, se ele assim quiser lhe permitir. Até lá. Música Música